Por diversas vezes, eu já conversei aqui com vocês sobre o duplicamento de skins Bug da Valve, que há mais de 5 anos atrás, permitiu que muitas skins fossem duplicadas Há muito tempo, esse erro já foi corrigido e, teoricamente, não é mais possível você duplicar nenhuma skin no CSGO Tanto que, skins mais recentes, skins foram lançadas após a correção desse bug, não existem com duplicamento Porém, algo muito estranho aconteceu agora nesse mundo das skins AK-47 Gold Arasbic, uma assim que foi lançada não faz nem dois meses Chegou no dia 22 de setembro de 2021 na Operação Arptide Por algum motivo, existem 7 no mundo exatamente iguais 7 AK-47 Gold Arasbic com float 00.00777767656913 Eu fui atrás de desvendar esse mistério e eu vou explicar o que aconteceu Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Mais um vídeo sobre o mundo das skins O que aconteceu, cara? O que aconteceu? Que o Macá, a arabesca dourada, foi multiplicado aí 6 vezes e existem 7 iguais Bizarro, mas isso aí aconteceu CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus Cara, eu descobri isso muito por acaso A Operação Arptide chegou há pouco tempo e, pô, quase todos os dias eu entro no float database Pra checar, né, se teve algum novo drop de a arabesca dourada com float excepcional Faço mesmo, né, pra ver a WP Desert Hydra, enfim Fiz isso, né, descobri que tem uma arabesca dourada com 3 zeros Já depois do ponto, uma 0.0007 É a top mundial Enfim, fui descendo, vendo todos os floats Pô, vai que aparece um 337, não sei E aí quando eu cheguei no 0.007, cara, notei ali um número de AKs Que o float se repetia, assim, não fazia sentido 7 AKs com esse float que vocês estão vendo na tela Eu percebi que dessas 7, 5 pertenciam a uma única pessoa E as outras duas, né, que sobram uma Eu consegui checar aqui no histórico, ela também era dessa pessoa Enfim, eu até achei que poderia ser um bug Talvez o float database não atualizou corretamente E essa mesma AK que foi transicionada várias vezes Ainda tava contabilizando Como se tivesse uma em cada conta Mas não, quando eu abri o perfil, né, descaractericamente Tinha 5 AKs dessa E realmente, né, abri o inventário E estavam todas lá E realmente, mano, inspecionei uma por uma Constatei, verdade É, o cara, de alguma maneira, estava duplicando essas skins Mandei solicitação, ele aceitou Aí eu pensei, mano, esse cara tá duplicando O cara descobriu algum bug, ele tá fazendo alguma coisa Eu vou adicionar, vou, né, tentar ali Eu sei se ele é sincero, vou tentar tirar alguma informação Mas, é importante lembrar, rapaziada Que é possível você criar duas skins exatamente iguais Através de contratos de troca Você combina ali skins no contrato de troca Com floats específicos E, pô, dá pra gerar mais de uma skin Com o mesmo float Embora não seja algo fácil É algo bem difícil, pra ser sincero Uma outra vez que eu já vi isso acontecendo Foi o ano passado Um cara criou duas AWPs The Prince Com floats exatamente iguais Tanto que na época o Gaules comprou E ele foi genial, tá ligado? Em uma ele colou o adesivo do Lucas E em outra ele colou o adesivo do Henrique Henrique, Lucas, gêmeos, tá ligado? Enfim Mas o cara fazer isso sete vezes Esquisito Enfim, adicionei o cara Rapidamente Ele aceitou, né, e disse hello E aí eu perguntei Como que ele tinha tantas AKs Com os flows Iguais, né Exatamente iguais E ele respondeu Trade up Ou seja, segundo ele Ele fez cada uma dessas AKs Através de contratos de troca Então ele colheu Itens de raridade rosa Da coleção da Dust No caso Ou a Omfade Ou a SSG-08 Death Strike E aí provavelmente ele foi simulando Esses contratos de troca Em sites Que possibilitam isso E aí ele conseguiu Sete ou seis combinações É, vou ser sincero Pra mim ainda não faz sentido Que você fazer isso Uma, duas, três vezes Agora sete, cara Sete Sete, estamos falando aí Sete ou seis, né Uma talvez ele não tenha criado Mas tudo bem Que sejam seis Estamos falando de sessenta e skins Que a cada dez Os floats precisam combinar perfeitamente Para chegar naquele float Que, mano Beleza, ele não pode ter feito isso Mas Eu de verdade Ainda suspeito Né, disso Obviamente Que se ele duplicou Essas skins através de um bug Ele jamais Iria admitir isso Para alguém Porque, pô Bastasse uma print Uma denúncia na Steam E, pô Ele talvez perderia tudo Mas Que é esquisito É Eu sei que isso é possível Mas Seis vezes Sete Mano Não sei Eu desconfio Eu desconfio mesmo E o ano passado Eu lembro de alguns rumores Onde Alguns perfis Estavam supostamente Duplicando algumas skins Então assim Eu não duvido de nada Ele pode ter sido duplicado Porque sete vezes Para mim é Pô Muita insanidade Muito difícil também Mas eu não tenho nenhuma prova Então se ele falou Que foi pro contrato de troca É isso Vamos acreditar que foi pro contrato de troca Eu perguntei Se ele estava vendendo alguma delas Ele falou que estava vendendo todas Falou que poderia vender Inclusive Uma Hoje Daqui duas horas E diz também E diz também Que irá colocá-las no Buff Por 15 mil Haninbi Que dá um total de 2.300 dólares Em reais Quase 13 mil 12.835 Mais baratas Que a minha 0.004 Que eu paguei 18 mil Mas eu Pô Comprei logo no início da operação Então O preço Pô Estava acima mesmo Mas eu confesso Ainda desconfio desse chinês Mas não tem como a gente saber É tudo achismo A minha opinião é com base em achismo Então comenta aí O que você acha Só o que você acha Comenta aí Eu quero receber a opinião de vocês Vamos discutir Vamos levantar hipóteses nos comentários Mas Não vamos denunciar o cara Até porque Ele realmente pode ter feito isso Por contrato de troca É o mais provável E eu não tô aqui pra Acusar nem filha Mas eu tô aqui pra Mostrar algo Insano Que aconteceu no mundo das 15 Falar que eu achei estranho Mas que provavelmente Foi contrato de troca Tá ligado? Então Sem ataque Sem denúncia Calma Apenas Opiniões E galera Rapidão Um recado Eu decidi Que o sorteio desse mês Envolverá a AWP Hidra do Deserto Então se nesse mês de novembro Você já utilizou o cupom dog Lá no CSGolnet Preenche o formulário Atualizado Que tá aí na descrição Eu liberei o formulário Vai ser o sorteio De uma AWP Hidra do Deserto De mais de 5 mil reais Mais 3 facas Que eu revelo em breve Mas já podem ir participando Serão 3 facas Muito fodas também Então são 4 skins Pra 4 pessoas diferentes Qual a parte que você tá me cobrando aí Eu sou o que eu vi esse mês Link na descrição É isso Tamo junto Valeu Eu o Rio vou ficando por aqui Dois vídeos novos Todos os dias aqui no canal Cachorro 667 Valeu Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto